Olá, presos vão poder participar do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Daqui a pouco, os ministros da Educação e da Justiça assinam em Brasília um acordo para oferecer 90 mil bolsas até 2014. Vamos voltar ao vivo ao MEC. A repórter Mara Kenup tem os detalhes. Mara? Malu, o acordo que vai ser assinado daqui a pouco entre os ministros é de cooperação técnica para incluir quem cumpre pena e quem já cumpriu pena no Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. É uma chance para que essas pessoas tenham curso de formação. O programa Começar de Novo, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, é um dos principais programas desse acordo. Por meio dele, desde 2009, já foram empregados mais de 2 mil ex-detentos, empresas públicas e privadas. São mais de 300 empresas parceiras do programa. E só no mês de janeiro desse ano já tinham aí disponíveis mais ou menos 3 mil postos de trabalho. Obrigada, Mara. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de assinatura do acordo para inclusão de presos em cursos técnicos. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.